Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Católica EAD. Hoje nós vamos realizar a nossa primeira aula online de marketing e eu gostaria de trazer para vocês uma discussão sobre o conceito do mix de marketing, mas em uma outra perspectiva, aplicado a uma releitura desse conceito na perspectiva do cliente. Então eu preparei para vocês hoje aqui uma reflexão que ela consegue, na verdade, fazer um paralelo sobre a antiga percepção que nós tínhamos do mix de marketing e como ele se aplica hoje na realidade de mercado. Para entendermos um pouco essa dinâmica, eu sugiro nós olharmos esse mapa que, na verdade, ele mostra as revoluções que foram acontecendo ao longo da história e isso tem muito a ver com o mercado, com o desenvolvimento que nós tivemos na sociedade como um todo, que ela se caracteriza, por exemplo, pelas três grandes revoluções. A primeira delas, a Revolução Agrícola, que permitiu à humanidade cultivar o próprio alimento e em torno disso, das caças e do cultivo da agricultura, formarmos as grandes cidades, as grandes civilizações. No segundo momento, nós fizemos um grande salto tecnológico com a Revolução Industrial. Isso foi por volta de 1700 a 1850, no seu apogeu, onde nós passamos de uma produção manufaturada, de consumo em pequena escala, para grandes produções nas indústrias. E aí, novamente, surge um conceito de produção em massa, em que nós temos, pela primeira vez na sociedade, a necessidade de vender esses produtos, porque ultrapassava a demanda natural que as pessoas e as comunidades tinham. E nós estamos, nesse exato momento, passando por uma terceira revolução, que é a chamada Revolução Digital, onde as tecnologias, a internet e todas as revoluções que aconteceram nesses últimos anos têm mudado também radicalmente a nossa forma de conviver, de produzir conhecimento, de comprar, de relacionar com as marcas, e como que isso tem influenciado bastante essa nova dinâmica do consumidor digital. E quando a gente fala sobre o futuro, nós temos ainda três grandes revoluções pós-digitais que estão acontecendo também nesse exato momento. A primeira delas tem a ver com a biotecnologia. Isso vai mudar radicalmente a forma como nós lidamos, inclusive com o próprio corpo. Vai criar demandas que hoje nem existem, como, por exemplo, a produção de membros, para quem perde um braço, por exemplo, ser possível você fabricar um braço com o seu próprio DNA. Isso já está em andamento e vai modificar radicalmente a forma como nós vivemos nesse mundo. A segunda tem a ver com a nanotecnologia e a terceira com a robótica e também com a inteligência artificial que vai impactar radicalmente a forma de nós trabalharmos, a forma de nós relacionarmos com os seres humanos e também com as máquinas. Isso não é mais ficção científica. Isso já faz parte da nossa vida e vai mudar radicalmente a nossa forma de viver em sociedade. Entendendo essa dinâmica, nós podemos, inclusive, agora verificar como que isso aconteceu também, nessa mesma perspectiva histórica, as três revoluções também do marketing que nós veremos agora. A primeira, na verdade, era, nós podemos considerar, como nós falamos aqui, foi a era da produção, que ela coincide justamente com a revolução industrial. Nessa época, a grande preocupação das empresas era produzir muito e utilizar, na verdade, diversas estratégias para vender esses produtos, além fronteiras, inclusive. No momento que nós tivemos as grandes embarcações e também os princípios do comércio exterior. Por volta de 1930, nós temos a era das vendas. principalmente no pós-guerra, nós tivemos uma grande concentração de produção em grande escala e aí começam a surgir os princípios do marketing como nós o conhecemos hoje, enquanto disciplina, porque, pela primeira vez, as empresas começaram a utilizar os meios de comunicação em massa, TV e rádio, para vender o excessivo de produtos e serviços que eram ofertados por essas empresas. Certo? E depois, a partir da década de 50, nós temos a chamada era do marketing, que é quando nós sistematizamos esse novo conhecimento enquanto uma área de estudo, enquanto ciência, e começamos a aplicar isso em grande escala de maneira sistematizada. Mas, para entendermos um pouco o que é, de fato, essa era do marketing e como surgiu os principais conceitos, nós temos que entender um próximo conceito que é justamente o que é marketing. Nós já tivemos a oportunidade de discutirmos alguns conceitos básicos de marketing na disciplina de introdução ao marketing e muitos de nós têm uma compreensão prática enquanto consumidores de como isso funciona na prática. Certo? Mas hoje aqui vamos aprofundar um pouco mais alguns desses conceitos. O primeiro deles, que eu gosto bastante, é um conceito que pega justamente a etimologia da palavra, do inglês, market, que é mercado, e você tem aqui o gerúndio, que é um sufixo swing, que no inglês também significa dinâmica, movimento. Então, quando nós falamos de marketing, nós estamos falando de quê? de um movimento intenso no mercado e para o mercado. Entender marketing é entender que ele é algo contínuo, é um processo de transformação porque o mercado está o tempo inteiro evoluindo, modificando, sempre. Então, é um conceito que às vezes a gente não consegue alcançar em sua profundidade, em português, inclusive, nós temos alguns termos como mercadologia, mercadização, que não conseguem na sua profundeza transmitir essa ideia do que é o marketing, de algo extremamente profundo em movimento que acompanha a dinâmica do mercado e do capitalismo, certo? E o segundo é justamente um proposto pelo professor Hamai Richards, foi um dos fundadores do marketing no Brasil. Esse professor fala que o conceito de marketing é um conceito muito básico, muito simples. Primeiro, você tem que entender o seu cliente, as demandas de mercado, para depois você atender. É uma frase que parece simples no primeiro momento, mas ela é muito profunda, porque ela explica que o marketing está passando por um processo de transformação em que os produtos e serviços que são ofertados no mercado, eles têm que ter a priori uma demanda, uma necessidade que foi identificada junto ao público alvo da empresa, junto aos clientes, ao consumidor final, certo? O próximo slide, a gente vai apresentar um conceito que é um conceito proposto por Dias e que ele, na verdade, ele é muito mais complexo no sentido de explicar o que é o marketing, a sua importância e principalmente as funções que fazem parte desse conceito. Vamos ver aqui, por exemplo, quando ele fala que marketing é uma função empresarial. Ela é uma função empresarial e uma função estratégica nas empresas porque ela cria valor para o cliente. Novamente, essa é uma palavra-chave. O marketing, ele é uma função estratégica que cria valor para o cliente. E se você tem um cliente satisfeito, isso automaticamente gera valor agregado para as empresas. Então, quando eu atendo bem o meu cliente, eu consigo gerar uma vantagem competitiva para as empresas. Em tempos em que nós temos muita commodity e muita qualidade nos produtos, esse relacionamento com o cliente se torna extremamente importante porque ela passa a ser um diferencial competitivo. Isso acontece através de quatro funções básicas que nós chamamos de quatro P's. O primeiro é produto, segundo, preço, a praça e a promoção. E o que significa cada uma dessas dimensões e cada uma delas está muito relacionada com a outra, eu faço até uma analogia porque quando a gente pensa no conceito de marketing de uma forma apenas entendendo como publicidade, propaganda e vendas que todas elas estão relacionadas à comunicação e nós esquecemos outros elementos como, por exemplo, o portfólio de produtos dessa empresa, o que essa empresa vende, embalagens, digamos, a quantidade ofertada em diversos tamanhos, tudo isso deve ser considerado dentro da questão do produto. O preço é fundamental porque é ele que determina o valor agregado e o que o cliente está disposto a pagar por ele, certo? Nós falamos um pouco também aqui da praça que é onde o produto da empresa vai ser vendido e por fim a comunicação que tem esse papel importantíssimo. As pessoas precisam saber que o produto de uma determinada empresa, que o serviço ofertado por uma determinada organização, ele está disponível, certo? Então, a comunicação é fundamental. Por isso que a gente chama os quatro P's e podemos compará-los dentro de uma visão sistêmica como uma mesa. Vamos pegar, por exemplo, uma mesa em que você tem quatro pés. então eu tenho quatro P's do marketing e eu tenho os quatro pés de uma mesa. Se eu vou e corto um desses pés, essa mesa vai ficar instável, mas talvez ela ainda consiga se firmar por algum tempo. Mas se eu for ali cortar o segundo pé dessa mesa, ela não vai se sustentar, ela vai cair, zabar, assim são as campanhas de marketing. se a gente não tem uma base na qual as estratégias são pensadas, elas tendem a dar errado, elas tendem a não trazer resultados para as organizações. E marketing, o objetivo de marketing é justamente isso, alinhar estratégias para trazer resultados para as empresas, entregando valor para o cliente. Bom, vamos avançar um pouco mais? E aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, nós teremos a oportunidade de responder algumas questões para quem está online e depois também nos nossos fóruns aprofundar algumas dessas questões. Aqui nós temos um comparativo entre o marketing na perspectiva de vendas e o marketing numa perspectiva do cliente. Certo? Então nós teremos aqui no primeiro momento uma concepção em que é focado principalmente na empresa e nos seus produtos. Primeiro eu produzo, eu desenvolvo o meu produto, o meu serviço e depois eu coloco uma ênfase muito grande na minha equipe de vendas, nas minhas campanhas de marketing, de publicidade, para convencer as pessoas que aquele produto é bom. E às vezes nem sempre isso é verdade. O Peter Drucker, por exemplo, ele dizia que o esforço de marketing deveria ser uma coisa secundária no processo. Porque se você desenvolvesse um produto tão bom que adequasse as demandas e necessidades do seu cliente, isso acabaria sendo vendido facilmente, de boca a boca. As pessoas comprariam e teriam prazer de indicar isso para os outros. Está vendo a diferença? Que quando a gente desenvolve um produto ou serviço, com foco nas necessidades do cliente, ele tem uma vertente muito mais interessante na perspectiva do marketing do que simplesmente na perspectiva da empresa. Então, aqui, na verdade, quando a gente faz isso, a gente está com a mentalidade muito interna. Nós estamos lá dentro da empresa, pensando os problemas dessa empresa e desenvolvendo produtos tirados da nossa cabeça, sem nenhuma pesquisa de mercado, sem perguntar para as pessoas que vão adquirir aquele produto, se aquilo é relevante ou não para ela, se o que você está desenvolvendo, na verdade, atende ao que ela quer comprar, que ela quer adquirir ou não. Certo? Então, a ênfase aqui está ainda muito na empresa. Nessa nova dinâmica do marketing, a gente trabalha muito com a perspectiva de mercado. A gente não olha mais para dentro da empresa, a gente olha para fora da empresa, para o macro ambiente, onde você é capaz de identificar o que seus concorrentes estão fazendo, quais são as grandes tendências que estão acontecendo exatamente nesse momento no seu segmento de atuação. É isso que nós veremos um pouco ao trabalhar com essa perspectiva. Certo? Então, primeiro, a empresa pesquisa, faz todo um trabalho de inteligência, ela identifica as reais necessidades e demandas dos seus clientes e aí depois ela desenvolve, por exemplo, os seus produtos e serviços. Vamos pegar um caso, a empresa Coca-Cola, todo mundo conhece, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de falar um pouco sobre a história da Coca-Cola e é um caso muito típico, na verdade, sobre como essa empresa foi adequando o seu produto às necessidades do mercado. nós temos um portfólio produto e esse produto tem lá de 150 ml até 3 litros e meio. Imagina, cada produto foi pensado para atender a uma necessidade específica. Certo? E alguns produtos são light, são diet, tem sabor diferenciado de vanila, limão, etc. Isso para atender grupos específicos por meio de estudos que foram realizados. Então, isso é inteligência, isso é pensar o mercado em primeiro lugar, para depois pensar as estratégias da organização. Aqui, na verdade, nós vamos só mostrar rapidamente como que os quatro P's do marketing, e isso é importante, eles trabalham com uma série de questões relacionadas a detalhes de cada um desses P's. lembrem que o P é igual o P é igual é igual na verdade é uma visão sistêmica, o P é igual a uma mesa, os pés de uma mesa, precisam estar identificados de uma maneira sistemática, integrada. O primeiro nós vimos aqui, nós falamos um pouco, é justamente o produto, e no produto a gente pensa variedade, quantos produtos serão ofertados no nosso portfólio? Que tipos de produtos nós teremos? A qualidade, ela é qualidade alta, uma qualidade média de custo-benefício, ou uma qualidade baixa? Tem empresas que fazem exatamente isso, ela desenvolve produtos especificamente para atender determinado público, e tem algum perfil específico, você tem bombons de baixa qualidade, bombons de média qualidade, e bombons de qualidade premium. entendem? Então, essa é uma dinâmica que a gente precisa pensar e trabalhar. Embalagem, o nome da marca, tudo isso está dentro dessa dimensão do produto ou serviço que a empresa está ofertando. Inclusive, o tamanho desses produtos, a porção que você vai vender, certo? Se você vai ter uma política de devolução desses produtos e serviços, ou não, tipos de garantia que você vai ofertar para as pessoas? Então, isso tudo está dentro desse primeiro item que nós chamamos de produto. O segundo é o preço, e aí, geralmente, a gente determina critérios para pensar o preço desse produto, se você vai conceder descontos ou não, se você, por exemplo, vai fazer algum tipo de concessão para vendas em grupos, para vendas corporativas, diferentemente de vendas para o varejo, se você vai ter um prazo para pagamento, vai financiar isso, dividir, facilitar a vida do seu consumidor, todas essas estratégias são pensadas dentro de um plano de marketing, isso não está fora, então, marketing aqui não é apenas vendas, novamente, gostaria de enfatizar isso com vocês, marketing não é apenas vendas, publicidade, propaganda, isso é apenas uma dimensão do marketing, certo? Nós estamos vendo aqui que produto, preço, por exemplo, são outras dimensões tão importantes quanto você divulgar o seu produto ou serviço, não adianta a gente ficar tentando vender um produto ruim com ótima propaganda, é preciso que tenha o que? Um posicionamento entre imagem e identidade desse produto no mercado. O terceiro é justamente a praça que nós consideramos aqui, todos os canais, onde meu produto ele é vendido, ele é vendido em canais online ou ele é vendido em canais presenciais? Eu vou optar, por exemplo, para estar apenas em grandes centros urbanos ou toda e qualquer cidade atenderia o meu mercado? Eu vou atender só um mercado específico num grande centro urbano como Brasília ou vou atender o Brasil inteiro ou vários países do mundo? Então, essas questões elas estão relacionadas também à dimensão da praça assim como toda a dinâmica e logística de distribuição como o seu produto vai sair da sua fábrica chegar até o consumidor final quanto tempo isso leva se isso vai ter algum custo adicional para o seu cliente ou não pensem nas lojas de e-commerce como elas trabalham com essa logística a entrega muito rápida muito eficiente isso é a aplicação desse nosso P de praça e por fim nós temos aí o P de promoção que é todo o esforço que nós fazemos para dizer ao cliente que nós temos um bom produto no mercado com preço que é adequado também ao seu perfil e que agora através de uma série de estratégias a gente pode utilizá-lo e é interessante perceber que aqui nós não estamos falando apenas de de estratégias de publicidade e propaganda novamente tem outras estratégias que às vezes a gente nem conhece como por exemplo relações públicas é uma das dimensões da comunicação promocional em que a gente pode utilizar não digamos a publicidade mas outras estratégias como press release mandar pauta para a imprensa realizar eventos campanhas que podem chamar a atenção do nosso público de uma maneira muito mais sutil do que a publicidade e também aqui por fim tem o marketing direto que é quando a empresa faz uma comunicação direta com o seu consumidor sem a intermediação de mídias então ela usa o telemarketing por exemplo para ligar diretamente para o seu cliente ela manda um e-mail direto para o seu cliente a comunicação entre empresa e cliente acontece de uma maneira efetiva sem intermediações certo então entendendo esse primeiro contexto que nós aqui consideramos como mix de marketing vamos agora tentar compreender como que isso se aplica se a gente fizer nós fizermos aqui uma reflexão sobre esses quatro p's na perspectiva do cliente como seria isso e aqui na verdade quando eu trabalho com esse conceito dos quatro p's esse conceito foi proposto por McCarthy na década de 60 quando ele pega esse conceito do mix no inglês o mix é um mixer é basicamente um liquidificador em que você coloca vários elementos e aí esses quatro p's representam bem isso é o produto preço praça promoção coloco tudo num liquidificador chamado mix é um mixer e eu tenho aí a essência do marketing hoje nós vamos encontrar na internet principalmente quando você vai buscar aí os quatro p's do marketing muitos outros termos os sete p's do marketing os oito p's do marketing digital isso são são releituras desse conceito básico mas é isso a gente tem que entender a base a estrutura do marketing para depois saber e diferenciar o que é relevante ou o que não é mas eu recomendo fortemente que vocês entendam cada uma dessas dimensões do marketing na perspectiva dos quatro p's como foi falado aqui produto preço praça e promoção mas e esse é justamente o objetivo dessa nossa primeira aula online nós vamos ver como isso acontece do outro lado naquela perspectiva que nós trabalhamos de que o cliente hoje deve ser o foco de qualquer empresa porque ele é o único que tem o poder de demitir todos nós que estamos na empresa se ele decidir comprar na concorrência se ele decidir comprar em outra empresa entende a importância desse processo então vejamos aqui quem propõe essa releitura dos quatro p's e nós estamos chamando aqui de quatro c's foi Lauterborn na década de 80 e ele fala o seguinte quando formos pensar em produto vamos pensar agora no cliente mas vamos pensar principalmente qual a solução que nós estamos desenvolvendo para o nosso cliente certo? eu penso aqui novamente como que eu posso atender e encantar o meu cliente através de novas oportunidades produtos serviços de qualidade para satisfazer e até mesmo na verdade ultrapassar as expectativas desse cliente novamente os quatro p's pensa a empresa os quatro c's pensa o cliente o cliente vem sempre em primeiro lugar vocês serão ótimos profissionais de marketing se vocês forem capazes de identificar entender exatamente o que pensam os consumidores entender de pessoas é fundamental para se ter sucesso em marketing ok? o segundo item não pode voltar por favor o segundo item dos quatro c's ele fala justamente sobre o custo então ao invés de pensarmos o preço agora nós vamos pensar o custo e o que é o custo? é o custo que a empresa tem que ter para satisfazer plenamente o seu cliente e às vezes isso não está relacionado apenas ao custo financeiro o valor que ele paga vamos imaginar que você resolveu participar de uma palestra do professor Igor sobre marketing certo? e aí eu coloquei disponibilizei esse curso online e você comprou mas eu falo assim é verdade o curso ele é vendido online mas ele será realizado presencialmente em uma cidade então você vai pagar o valor desse curso qual o valor desse curso? vamos imaginar que foi 200 reais então valor físico depois o tempo que você vai ter que disponibilizar para participar desse curso quatro oito horas mais o tempo de deslocamento da sua casa para o local do evento mais uma hora duas horas se você vier de outra cidade os custos relacionados com viagem transporte hospedagem entende que às vezes para você convencer um cliente a adquirir determinado produto ou serviço não é apenas você trabalhar com um conceito de preço mas existem outros elementos que estão em volta que são tão importantes quanto imagina você mobilizar as pessoas para sair do seu conforto da sua casa no final de semana para fazer um curso intensivo e aprender coisas novas entende que tem um curso psicológico muito grande nesse processo e outros cursos agregados como a gestão do tempo você poderia na verdade estar dedicando esse tempo com a família com os amigos para lazer não mas isso tudo está envolvido no pacote chamado curso de marketing certo? o terceiro item aqui quando a gente fala de praça eu tenho que pensar agora na perspectiva do cliente em conveniência e o que é conveniência? quando eu penso em praça eu penso em conveniência eu penso em como eu posso facilitar ao máximo facilitar ao máximo o acesso ao meu produto ou serviço vamos pegar aqui o caso da Católica EAD muitas pessoas estão aí na verdade em todo o Brasil em diversos países não poderiam vir e frequentar a Universidade Católica presencialmente aqui em Brasília então quando a gente pensa conveniência o que a gente pensa? formas para facilitar esse processo para que vocês enquanto consumidores tenham facilidade facilidade conveniência para atessar esse produto ou serviço e por fim nós temos aqui uma mudança também significativa quando a gente fala de promoção na perspectiva antiga dos quatro P's para uma nova perspectiva dos quatro C's em que a comunicação ela é extremamente importante e comunicação é uma comunicação dialógica ou seja ela tem que ter interação entre as partes no primeiro modelo a empresa falava eu sou a melhor empresa de softwares do Brasil aqui a empresa fala nesse segundo momento da comunicação e o cliente é capaz de identificar e dizer se de fato ela é a melhor ou ela não é a melhor ele é capaz de indicar essa empresa esse produto ou serviço ou acabar com ele de uma maneira assim radical nas redes sociais usando diversos canais para isso então a fragilidade e a oportunidade estão juntas nesse novo modelo em que cliente e empresa trabalham juntos na verdade para construção e consolidação de marcas de sucesso certo? aqui na verdade é um último slide para a gente aprofundar essa temática porque além dos quatro P's e dos quatro C's nós temos um outro conceito muito importante que é o conceito dos quatro A's e o que esse conceito de quatro A's diz na verdade ele foi proposto na verdade por o Heimer Richard a gente falou dele no início quando ele fala que marketing é entender e atender o mercado um conceito simples mas muito profundo ele diz aqui que na verdade o modelo dos quatro P's eles trabalham algumas dimensões mas quando a gente pensa em marketing em planejamento em estratégia existem duas dimensões que não foram consideradas nesta nesta versão dos quatro P's então ele falou vou propor um novo modelo em que nós temos uma 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 etapa que é anterior que ele chamou aqui na verdade de análise então o primeiro A é o A de análise em que você tem que fazer pesquisa de mercado você tem que fazer busca de informações sobre tendências sobre os seus concorrentes e aí uma vez que você tem todas essas informações isso antecede o lançamento de produtos no mercado na versão dos quatro P's o produto já está ali aqui não ele está propondo que você faça toda uma compreensão de mercado antes de lançar produtos e serviços depois ele faz na segundo momento o que ele chama de adaptação então o segundo A é o A de adaptação e o A de adaptação ele tem a ver com alguns P's do marketing por exemplo quando a gente fala ali do P de produto principalmente quando você lança esse produto no mercado então ele está falando ok eu fiz uma pesquisa agora eu vou então adaptar esse meu produto ou serviço ao mercado certo e o terceiro A é justamente o A da ativação que é quando você vai para o mercado e começa a comunicar distribuir esse produto então para nós compreendermos esse terceiro A que é o A da ativação ele corresponde basicamente ao ao P de praça que é a distribuição a logística e também o P de promoção que é a publicidade vendas relações públicas e por aí vai e o último A proposto por Richard é o A de avaliação no modelo anterior não existe o que um momento em que você avalia a aceitação do seu produto ou serviço no mercado fazendo melhorias e ajustes nesse processo então ele falava que isso às vezes é falho certo então ele propôs então nesse novo modelo que tenha uma etapa anterior que é uma etapa chamada de análise de pesquisa de mercado etc e uma análise posterior que é uma análise de controle de auditoria da qualidade da aceitação da importância que esse produto tem no mercado certo então basicamente hoje o que nós tivemos oportunidade de ver foi numa perspectiva histórica toda a parte das revoluções que aconteceram na nossa humanidade que impactaram a forma como nós vivemos hoje tivemos uma primeira revolução que foi a revolução agrícola depois uma revolução industrial a revolução digital e agora novas revoluções estão acontecendo que a gente chama de revoluções pós-digitais como por exemplo a inteligência artificial a robótica a nanotecnologia e a biotecnologia que tem mudado radicalmente a forma como nós vamos conviver a partir de agora nesse mundo certo? nós falamos de alguns conceitos de marketing alguns deles muito simples outros mais complexos como propôs por dias em que o marketing na verdade é uma função estratégica muito importante para as organizações e ela gera uma vantagem competitiva para as empresas através dessas quatro dimensões ou quatro funções do marketing que nós chamamos de quatro P's e os quatro P's apesar de serem muito importantes na lógica da disciplina de marketing ela trabalha ainda com uma perspectiva muito focada na empresa por isso que hoje nós apresentamos para vocês uma nova possibilidade de interpretar os quatro P's na perspectiva do cliente por isso é um chamado de quatro C's e ela envolve o cliente o custo para satisfazer esse cliente a conveniência para entregar o seu produto ou serviço de uma maneira mais fácil possível e por fim a comunicação que ela tem que ser interativa tem que envolver o cliente em todo o processo a fim de ter transparência nesse relacionamento e finalizamos aqui com um novo quadro proposto também por Richards em que você fala sobre o conceito dos quatro A's em que a análise anterior ao produto entrar no mercado e uma avaliação ao terminar esse processo ela é extremamente importante certo? então a gente vai ter oportunidade ao longo dessa disciplina e depois ao longo do curso de aprofundar cada uma dessas estratégias e pensar detalhadamente através de casos e estudos de sucesso de como o marketing tem contribuído para a melhoria constante da qualidade de vida das pessoas também a gente não pode ficar no senso comum de que marketing é uma coisa negativa de que marketing é um esforço para persuadir as pessoas a consumirem aquilo que elas não querem certo? na verdade o marketing facilita muito sem concorrência sem competição entre as empresas a gente jamais teria esse nível de qualidade e sofisticação dos equipamentos da tecnologia isso é fruto de um esforço de mercado muito grande os celulares que vocês usam hoje para acessar por exemplo essa aula online os computadores de ponta que nós temos isso é fruto de um esforço contínuo das empresas tentando surpreender nós enquanto consumidores certo? então quando a gente pensa por exemplo no marketing e nas marcas é um esforço que também ajuda a gente a fazer opções de consumo melhores imagine nós andarmos num shopping todo genérico em que não existisse marca alguma como que nós seríamos capazes de através da nossa experiência com determinadas marcas identificar sabores qualidade isso é possível mediante as estratégias de marketing então enquanto profissionais nós temos que ficar muito atento a isso entender essas dinâmicas entender o mercado entender o cliente e propor cada vez mais soluções que sejam inovadoras mas que sejam principalmente relevantes para o consumidor certo? bom eu fico à disposição agora caso tenha alguma questão alguma dúvida nós estamos aqui com a nossa equipe justamente para proporcionar essa interação com vocês nessa parte final da nossa aula A Fátima então está perguntando qual deve ser a principal característica de um profissional de marketing Fátima na verdade são muitas habilidades e competências que nós temos que desenvolver enquanto profissionais muito mais do que a habilitação técnica de conhecer as técnicas eu acho que hoje cada vez mais nós estamos escassos de profissionais que pensem estratégias eficientes e que conheçam de fato sobre tendências a gente tende a ficar muito focado no nosso trabalho numa dimensão micro no âmbito das empresas e a gente não consegue enxergar o que está acontecendo em outros países por exemplo nós temos casos aqui no Brasil de empresas de muito sucesso que são réplicas de iniciativas que deram muito certo em outros países e foram na verdade importados para o Brasil isso quer dizer que geralmente se a gente olha para fora em mercados maduros a gente vai identificar que as oportunidades lá já estão acontecendo e que isso vai chegar em algum momento aqui ganha terreno quem é capaz de identificar e antecipar tendências quando a gente falou das três revoluções pós digitais eu desconheço um profissional de marketing por exemplo que tenha se especializado em nanociência em nanotecnologia algo que vai ser tão tão profundo na nossa sociedade daqui a 5 10 anos para dizer não vou dizer menos como que esses profissionais enxergam as oportunidades que vão surgindo se a gente está ainda num modelo muito tradicional muito antigo de compreensão do marketing tá bom então gente por hoje é só espero que a gente tenha tido a oportunidade de refletir sobre alguns aspectos relacionados ao marketing em outras ocasiões caso vocês tenham alguma dúvida caso algum de vocês não pode não não teve a oportunidade de participar com a gente aqui ao vivo posteriormente vocês podem colocar alguma questão que foi apresentada aqui e fico à disposição aí contribuir sempre com vocês nessa nessa reflexão na construção conjunta e colaborativa do nosso conhecimento viu um abraço e até mais um abraço Obrigado.